Mais três skins dragões Que chegaram no Idrift E, velho, essa do Vole parece ser muito legal Bora dar uma analisada nela Vou botar meu fone aqui Quero ver essas três skins É uma da Karma, uma do Vole E uma... não lembro de quem Só que eu tô empolgado nessa do Vole, cara Eu tô empolgado nela Vamos dar uma olhada se ela é legal ou se não é Vamos analisar todas elas Estamos no Skin Spotlight O canal dele vai estar aí na descrição Se não tiver, chama o editor aí Fala, ô editor, bota o canal Um beijo, vocês, vem comigo que eu sou o Zex Sejam bem-vindos à evolução Bora, time, play no Vole Eita Chamou, tá? Chamou O Vole chamou Tá Vou olhar Vou até tirar a câmera de cima Em questão de detalhe, tá bonito A barba O rosto A orelha Os pintados de roxo O... A trança Puxada Entra uma armadura Ok, legal Os detalhes tão bonitos O Vole tá feio Pra mim tá feio Mas os detalhes tão muito bonitos Não tenho o que falar dos detalhes Então a skin tá bem feita Ok Não importa Vamos pra dentro do jogo O que a gente quer ver, né Aí a gente já joga a câmera do lado de lá Teleporte de volta Justo Muito justo Muito bom O hit tá básico O hit básico Calma Calma O raio ficou legal A corrida também Ele tá... Oh, a mordida ficou boa, hein Hummm Tá imponente Oh, me ganhou, viu Me ganhou nesse raio aí, tá Aqui Oh, ficou 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 bonitão A máscara de Yokai, né Não sei como é que chama isso aqui Oh, ficou Muito bem feito, cara Cara Ganhou, me ganhou aqui, hein Tá bem feito esse aqui Gostei Compraria e usaria tranquilamente Vou de nota 9 Muito legal o efeito na torre Boa Cara, não vou dar 10 Mas eu dou 9,5 Que eu gostei mais dela Que a do trash Que eu dei 9, cara Não dá pra dar 10 Porque vai que eu gosto de mais Hum, mas Ah, não Vou de 9,5, hein Oh, olha o efeito, cara Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Não, muito bom 10 trash Ficou legal Cara, vou te falar 9,5 pra mim E ganhou 9,5 Por causa daquele Efeito na torre Que mudou a torre totalmente Eu achei muito legal E eu ia dar 9 E aí, qualquer lado Vai 9,5 Pra mim, ganha da skin do trash Mas sempre deixando aí Pra 10 Bora pro segundo skill Segundo skin, né, cara É do Lissinha É do Lissinha Eu não lembrava que era do Lissinha Hora da play Vamos Hum, tá legal Tá legal Ok A faixa que cobra o olho dele ficou boa também Gostei, tá muito bom Tá muito bom Fora do jogo Tá muito bom Normalmente eu não gosto deles fora do jogo Mas dessa vez Realmente Pra mim tá muito bom Isso aqui tá parecendo Que é uma parede Aqui, né Não é não É porte bom Tem saída da base Legal E é skin lendária, hein, cara Só que ele tá muito grande, hein Achei ele muito grande Tá desproporcional um pouquinho Vocês não tão achando Não Achei ele um pouco maior Tá parecendo Mobile Legends Hum Nossa Bonito, hein Bonito, hein Nossa senhora Caraca Ficou muito linda Esse skin A UGF dela Ó Tio, cada efeito Mais lindo que o outro, hein Caraca Ficou muito lindo, cara Se ele não tivesse tão desproporcional Ao game Ela era 10 Com certeza Mas pra mim Ela vai ser 9,5 já Já ganhou 9,5 já Também vai ficar 9,5, cara Nossa, mas ela tá muito linda Muito perfeita Pô, talvez uma das skins do Lee Mais perfeita, hein, cara E o Lee tem os skins boas, hein Caraca Mandaram bem, mandaram bem Quem fez essa skin mandou muito bem Mandou muito, cara Moral Moral, hein Nota 9,5 Tranquilo E se eu Eu achei ele um pouco desproporcional Com o tamanho do Odd Rift, cara Tá meio grandão Tá meio fora de tela, saca Não sei Eu senti isso, saca Não sei explicar Se alguém sabe explicar Explica pra mim aí Mas Ó, muito boa essa skin 9,5 Bora pra última skin A última skin é da Carminha E vamos lá A Carminha também tem umas skins legais Eu não gosto desse olho Meio dragão Meio vermelho Meio azul Que tem nessas linhas de skin Eles mudam a linha de skin Mas eles fazem esse mesmo estilo De Do bem e do mal Do bem e do mal Mais que Bobear não É Tranquility, né Tá básica A roupa não tem nada demais Tá meio estranho ali A parte do braço ainda A parte dos dois dragões Tá legal em cima O olho eu não gosto Mas aí é pessoal meu Tem spotlight E bora pra ver Dentro do jogo Olha, pode estar bonito Ia perder ponto Mas na hora que saiu o dragão ali É básico Não mudou nada Legal Nada assim muito absurdo Mas legal Nada demais É O escama do dragão ali Com a Se embarquendo no meio Ok Agora vai É Bonito Um bom som Só que ao mesmo tempo Simples também, né Nada assim Absurdo Que chama Muita atenção Meu espírito É um afetor Não pode ser 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 Mais Não pode ser Quem vai ser skin que eu dei sete? Eu não tô me lembrando qual que era do último vídeo. Eu dei um sete na verdade. Eu não me lembro qual que era. Ok, eu... A execução foi legal. E aqui tá legal também a Splash Art. Eu não lembro que skin que eu dei sete pra comparar com essa aqui, cara. Mas eu ficaria num set aqui da Karma. O que vocês acham? Eu achei básica. Eu achei feia, mas achei básica. Ficaria num set. O que vocês acham? Sim ou não? Das três, qual que vocês acham mais legal? Cara, eu acho a do DC mais legal que todas. A do Volly é muito boa. Eu tava esperando mais dela. Mas eu achei a do DC mais legal que todas. Muito bem feita a do DC. Me deu bastante. O que vocês acharam? Comenta aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou! Fui! 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 Fui!